Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui falando com vocês do David Jones Olha só, nós estamos ao vivo aqui porque a gente vai fazer esse react pra todo mundo ver O PUBG, né, já tinha se... O PUBG anunciou um tempo atrás que iria ter uma... É, o PUBG 2, certo? Isso já foi anunciado O que nós vamos ver aqui não é o PUBG 2 É o novo PUBG que a princípio é para mobile Que é onde eles tem mais dinheiro, que ganham as coisas Mas é claro que faz pouco sentido esse PUBG que foi anunciado agora Não ter relação com o PUBG 2 Pode ser que não tenha, mas, né, é uma proposta No momento, né, eu vou abrir aqui A gente tem algumas coisas, né, a gente tem, né E você já pode fazer o pré-registro pra Android, tá O nome é PUBG New State Como vocês podem ver aqui, eles fizeram uma mudança, né, na coisa mais aí, sei lá Talvez a coisa mais icônica do PUBG que seja o K3 É o K3 agora meio prata agora, né, tá diferente Mas nós temos aqui um trailer Um trailer de um minuto e pouco, né Que é o PUBG New State, é o nome A princípio é apenas para celulares, né Mas a gente vai ter que ver até onde isso aqui vai E como eu faço os trailers, né Quem me acompanha sabe Eu vou olhando, paro aqui, falo aqui Pra quem não sabe, eu joguei PUBG por vários anos É o jogo que eu mais jogava, né, e agora eu migrei Mas, né, eu ainda gosto muito desse jogo Ainda tenho um carinho, né, com esse jogo Vamos lá E é claro que eu vou jogar esse PUBG de novo Pra ver como é que é Enquanto sair, né Plante paraquedas, PUBG New State Troy 2051 É, isso aí eu já sabia que já tinha sido falado, né Ó, vou voltar aqui É futurista, ok Eu sei que aqui pro Brasil Já corta o tesão total A galera aqui no Brasil não curte bagulho futurista, né Em geral Então 2051, a gente já vê que tem um drone voando aqui Tem, ó, isso aqui, os bagulho meio Não, é engraçado que as casas é tudo Que nem as do PUBG normal Isso aqui não mudou Mas tem os neon Tipo assim, eles pegavam a casa velha e metiam neon Com uma tela aqui de computador, né Meio psicodélico Mas as casas que eu estou, as casas velhas que tinha lá Vamos lá Ó, aqui a gente já vê, né A mira Mais tecnológica, digamos assim, né Tipo, essa mira aqui tem mó cara de Apex Legends, né É, em geral parece muito Aí, aqui, aí, aí Aqui o troço agora é O bagulho tá louco, né Blade Runner, né Olha a moto Estilo Tron É uma Parece uma Aquelas Kavazaki, tá ligado E tem tipo um veículo aqui Ultra tecnológico aqui atrás Tem os troços Futuro mesmo Olha o Dunybug futurista Fazendo aí o kit Olha o drone Tem drone agora Olha o carro Olha o carro maneiro O carro maneiro Você vê É engraçado que a A O estilo, né O PUBG parece que eles acham que futurista só sai metendo neon em tudo Bota neon na porra toda que tem cara de futuro Esse carro não precisava ter o bagulho neon, né Não precisava ter neon Mas tem neon em tudo É um Tesla Estão falando que é um Tesla, legal Olha lá Até o Jeep Tem a cara mais rústica aqui Tem os neon Porque tem que ter neon em tudo que eu decanto Vambora A parte de dentro do carro tem até o Ó Mapinha e tal Tudo, né Um shopping Maneiro Os cenários eu gostei pra caramba Granada 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 tem neon também Ó Barreirinha Caraca Caí nas bombas Maneiro Tá Ó Bastante coisa Ó Bebendo Que delícia O Red Bull aí, né O famoso Red Bull Olha É Aquele negócio Eu sei que Isso é Né É pra celular isso aqui Eu sei que Muita gente vai Brochar assim Por tá Com a pegada mais futurista Mas não parece Tá tão futurista assim Não parece que o Gameplay Né Mudou muito Né Deve ter mudança do gameplay Acredito Mas basicamente Tá um pub de Neon Né É pub de edição Neon Não vi A panela Quero ver A panela Em neon também Né Se é pra ter neon Tem que ter neon em tudo Né Quero ver neon na M4 Quero ver neon na mochila Neon na panela Tem que ter neon Então agora se essa é a pegada Vamos meter neon na porra toda Tá Vamos ver Jogarei assim que for lançado Tá Que for possível jogar Né E É isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu galera Até a próxima Com mais Jogo e Mais Vídeo Valeu